Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estou eu saindo para ir trabalhar e o que não pode faltar no meu dia Café sempre com óleo de coco Por que é bacana tomar café com óleo de coco? Porque o óleo de coco, a gordura dele entra em contato com a cafeína do café e libera a energia dessa cafeína gradativamente ao longo do seu dia Muitas vezes quando a gente só toma um cafezinho puro, a gente tem aquele boom de cafeína, aquela acordada Mas logo em seguida tem a necessidade de tomar de novo, de novo, de novo, para continuar tendo a sensação de despertar da cafeína E o óleo de coco, por ser um óleo de cadeia média, ele não faz mal para a saúde, é natural, toma uma série de benefícios E tem muitos artigos científicos que dizem que o consumo de óleo de coco melhora também, junto com o café, na atenção do seu dia Então eu vou sair para trabalhar, eu preciso ter a atenção e eu preciso estar desperta Então como que eu faço? É bem simples, eu pego um pouquinho, uma raspinha, uma colherzinha Uma raspinha de óleo de coco, não muito, nada na vida tem que ser muito, né? Nem muito para mais, nem muito para menos, é sempre o meio termo Porque é uma xiquirinha de café, é um pouquinho assim, ó Aqui em São Paulo, para variar, está frio, então ele está duro Mas quando está calor, ele fica em uma consistência líquida, eu até prefiro Para pingar, que eu acho que pingar, a quantidade fica melhor Aí eu pego um café quentinho, ali já está meu óleo de coco Aqui, ó, café mais quentinho que você puder Normalmente eu passo só um pouquinho de café aqui para você ir para trabalhar Não vai ficar ninguém aqui em casa Aqui, com um óleozinho de coco, ó Ele vai DET e tomo Se você quiser, pode adoçar com adoçante, que é bacana Um stevia, um xilitol, né? Ou qualquer marca que você tiver de adoçante Não é muito legal os industrializados, né? É muito químico, aquele... Aquelas marcas que não é o stevia, tá? E aí eu pego meu cafezinho aqui, ó Tomo e bora trabalhar Bora, primeiro round do dia Por isso que chegar em casa é o segundo round Espero que vocês tenham gostado Se vocês têm alguma amiga que gosta de café Se vocês puderem, gente Ensina o paladar Começa a testar, tomar com menos doce, menos doce Até tirar o açúcar Porque o óleo de coco, ele já dá uma adoçada no café E o café por si só, ele tem o seu doce Então adequa o seu paladar para tentar tomar sem açúcar Porque muitas vezes o bandido na dieta é o donado do café Que toda hora fica tomando com açúcar, com açúcar, com açúcar E não adianta ficar refrigindo a alimentação o dia inteiro Porque você consome muito açúcar no café Ou às vezes até demais o adoçante vai passar mal Se vocês têm alguém que gosta de café Deem um like Se vocês têm alguém que ama café Compartilhe esse vídeo Testem em casa Coloquem nos comentários Eu vou colocar meus canais de comunicação no final do vídeo Lá nos comentários, na parte de baixo Coloquem lá a fotinha do que vocês fizeram Se vocês acharam bacana Se vocês sentiram diferença Tomar o café puro ou o café colho de coco O que vocês vão gostar mais Certinho? Beijo no coração Tchau, tchau